Este evento organizado pela SPMS é um evento que já tem tido várias edições e tem vindo a demonstrar ao longo dos anos que há assuntos que devem ser discutidos cada vez mais e devem ser apresentados e explicados ao público em geral e ao público especializado na área da saúde. O tema que nos trouxe aqui hoje foi precisamente sobre as concessões, sobre as parcerias público-privadas. O tema era um mal necessário, eu não entendo que seja um mal necessário, de facto nós estamos perante um instrumento contratual que é disponibilizado ao Estado, mais um instrumento contratual para além da intervenção direta do Estado com certeza e que permite em algumas áreas como na saúde que requerem uma especialização própria e acompanhamento próprio por entidades técnicas, que permite que o Estado deixe de intervir e conte com privados para isso. Portanto, esta parceria entre o público e o privado é algo que deve ser necessário e que deve ser sempre explorado. Isso faz parte não só do ponto de vista nacional, daquilo que tem sido defendido nos últimos anos, como também do ponto de vista da estratégia europeia. A estratégia europeia 2020, no último quadro que agora, como se deu início, o quadro financeiro que deu início em 2014 e acaba em 2020, precisamente prevê a densificação dos mecanismos de parceria entre públicos e privados, através de fundos públicos e fundos privados e é isso que nós estamos aqui hoje a discutir sobre se este tipo de parcerias são ou não benéficas e eu entendo que são benéficas precisamente porque os privados também fazem parte do Estado e também fazem parte na concretização dos fins que pertencem ao Estado e fins públicos. Obrigado.